O Orochi simplesmente fez uma doação milionária para o Rio Grande do Sul, ele trouxe muitas coisas nos caminhões e ele vai ir para o Rio Grande do Sul para ajudar pessoalmente todo o povo gaúcho que se encontra numa situação muito triste, perderam tudo e o Orochi está aí para ajudar, um bagulho muito maneiro e eu vou mostrar aqui para vocês, mas antes deixa o like e já compartilha esse vídeo, porque mano, quanto mais gente ver boa ação, pessoal compartilhando, ajudando o próximo, mais gente se estimula a fazer, então é muito interessante ver tudo isso, certo? Então só pega a visão aí do que o Chiró fez para a rapaziada aí do Rio Grande do Sul que realmente está precisando. Aminalba É isso aí rapaziada, para cima! Boa noite, Marcos! Boa noite, jogador! Boa noite, tropa! Boa noite, vou sair! Você vai para onde? Você vai para o Sul? Vai rapaziada, que vai para o Sul, ó! Comparado! Rob trem de água! Carregando! Não posso deixar de sonhar, mas eu tenho que correr! Crescer! 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 Esvaziou a loja, mandou fechar a loja Aí ó, loja fechada Ó, ó Já tá indo tudo pro carregamento Aí ó Caminhão vai lotado, coxão A gente trabalha no para Tanto de colchão que nós vai levar Aí ó, tanto de colchão que a gente vai levar Colchão do bom Mais um caminhão sendo enchido Mas tem que levar agora não? Boa Estra vez que Tanto de colchão que vai Pode subir nessa mesa aqui? Boa 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 Boa